Jogo de avião Jogo de avião Gente, na hora que meu amigo Pera aí, vou dar uma pausa porque meu amigo não tá deixando falar Jogo Cair, que eu não vou falar Galera, esse jogo aqui é satisfatório Faz todo modelo Cair, tem que gravar de forma Ou é que eu não vou falar 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 Os aviões que ganham dinheiro Tá, tá Galera É um Vamos ver Pena e rola Desculpa Espera O segundo é o mais bom É o que foi frio Muito bom O Dini Pena Agora Eu tô vendo um vídeo Para eu conseguir Um Ser Demamente Sela Valer Vai seen Comme Isso que eu falo é que minha filha está fazendo isso também, está fazendo meu power up, power up Isso é legal, gente Vou fazer minha coisa feia Eu acho muito simples o que eu faço Quero Eu não gosto disso, gente Ai meu Deus Eu vou procurar o contato. Obrigado. 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 Sabe aquele jogo que eu vou fazer daqui a pouco? Daquele... Daquele... Eu vou jogar dois jogos e eu fechava tudo que eu mandei lá e eu fiz tudo que eu fiz de bobo. Tá muito rápido. Dê uma barriga, para salvar minha têna, essa é um pouco. Eu não sei o que eu falo, não sei se você diz que eu falo. Cadê ele? o vídeo é não tá fazendo uma coisa que se eu jogo mais um sol todo eu vou ver que se eu jogo mais um sol todo e eu vou te soltar só nem ele que eu vou te soltar tá galera pra te dar essa vontade quero mais 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 você não gosta de fazer o seu jeito mas você não gosta mas você não gosta não tá igual né, eu insti pouco para wer na cabeça eu vou postar, eu vou postar for eu vou postar eu vou postar pra eu postar pra�布 tá eu Verde, cara. Escreve a sua parte. Aqui, ó. Tá bom. Boa, boa. Tá de dia, eu vou dar coisa nesse jogo. Obrigada. E meu bicho, eu preciso comprar um sete Eu preciso comprar um sete Quando eu fui com sete ele era voado tão rápido Era muito bonito Meu Deus que um xoxu o mais ruim e que dá para mim a gente vai fazer um sorte desse vamos lá nos descer BOM xoo BLUEH não gosto Problemas, problemas, problemas Eu gosto de totalmente comparar o set E aí o o o o o o o ..a trinta das papilhas isso é um barato Tchau. Tchau. Vai logo, viu? Tchau. 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 Vídeo Vídeo Eu estou a deixar de ficar a rád, não? Aqui não Legendas por TIAGO ANDERSON Eu não vou fazer este, vou fazer outro, um novo parecido, vou mostrar o peito da escolher Meu Deus, dobra O peito é mais irritante Pronto Que horrível E tem um doce, um doce, um doce até aqui no local, mas ainda prefiro o rosto Então eu não tenho ideia da coisa Vai lá na neve Deixa ele com o espinho, estiguei a fé Tá bem, né, 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 né Tá bem, né, 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 né É assim, já vi muito, mas pode tirar um, não sei se não gostar É assim, só que o tempo é legal de 3 horas por segundo, por 1 segundo e mais ainda por 1 segundo É assim, já vi muito, né, 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 né Moeda muito boa Muito boa essa moeda Muito boa essa moeda É assim, já vi muito, né, 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 né É assim, já vi muito, né, 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 né É assim, já vi muito boa